Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Hoje vamos estudar sobre direitos e deveres das crianças, tá bom? Lembrando que todos nós temos deveres, tá? E direitos também. Os deveres são coisas que são para o nosso bem, tá bom? E os direitos são coisas que temos que cumprir. Independente de ser criança ou adulto, todos nós temos direitos e deveres diante da sociedade. Vamos lá assistir o vídeo. Olá, hoje iremos falar sobre direitos e deveres da criança. Direitos! Direitos é tudo aquilo que podemos fazer ou ter. Toda criança tem direitos e deveres. Direito à vida, direito à educação, à cultura, entre outros. Vamos ver! Toda criança tem direito a... Brincar! Brincar! Como é bom brincar! Brincar! Brincar ajuda a criança a crescer de uma forma... Há tantas brincadeiras legais! Outro direito da criança é estudar. Toda criança merece uma educação de qualidade. É muito bom aprender! É muito bom aprender! A educação é o caminho para o futuro cheio de realizações. Por isso, lugar de criança é na escola. Garanta esse direito se dedicando aos estudos e construindo conhecimentos. Toda criança tem direito à saúde com profissionais qualificados e hospitais públicos de qualidade. Toda criança tem direito à alimentação. Procure se alimentar com alimentos saudáveis. Os alimentos têm muita vitamina e energia para o nosso organismo. Toda criança tem direito à moradia, família, proteção e amor. Como é bom estar em família? As crianças têm direitos, mas também têm deveres, como dormir na hora certa, tratar bens animais, entre outros. Mas o que são deveres? Deveres é tudo aquilo que precisamos realizar, ou seja, fazer. Toda criança tem o dever de fazer as atividades. Escovar os dentes sozinho. Arrumar a cama. Obedecer e respeitar aos pais e aos mais velhos. Arrumar os brinquedos e objetos escolares. Então, meus amores, lembrando que esses são vários deveres e direitos, não é mesmo? Brincar é um direito? Sim! Muito legal, não é mesmo? E temos que lembrar que algumas coisas, por mais legais que sejam, elas não são direitos. Porque não podem não nos fazer bem, tá bom? Então, a gente tem como dever arrumar a cama, né? Mesmo que não saiba ainda pedir a ajuda da mamãe. Quando comer... Não é mesmo? Tudo isso são deveres. Fazer tarefinha. Respeitar os mais velhos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão. Tchau! Tchau!